Essa vai buscar uma rapariga de irmã da lá de todo o Brasil Simbora sacode São três coisas na vida que eu não deixo de fazer Dançar muito forró, rapariga e bebê São três coisas na vida que eu não deixo de fazer Dançar muito forró, rapariga e bebê Sacode, 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 sacode São três coisas na vida que eu não deixo de fazer Dançar muito forró, rapariga e bebê São três coisas na vida que eu não deixo de fazer Dançar muito forró, rapariga e bebê São três coisas na vida que eu não deixo de fazer Dançar muito forró, rapariga e bebê São três coisas do mundo que eu não deixo de fazer Dança muito forró, rapariga e bebê Dança forró, falecer no meio da praça No clube, pagar de graça, seu forró é boto pé Rapariga, falecer numa calçada Na esquina, na latada, no monté, no cabaré E pra beber que não falta é convite Também não falta pedido de buçoeco militar Contrei lá pra dar a dança de violada Bate mais uma brincadeira que eu quero que brilhe São três coisas do mundo que eu não deixo de fazer Dança muito forró, rapariga e bebê São três coisas do mundo que eu não deixo de fazer Dança muito forró, rapariga e bebê São três coisas do mundo que eu não deixo de fazer Dança muito forró, rapariga e bebê São três coisas do mundo que eu não deixo de fazer Dança muito forró, rapariga e bebê Sacode, sacode, sacode São três coisas do mundo que eu não deixo de fazer Dança muito forró, rapariga e bebê São três coisas do mundo que eu não deixo de fazer Dança muito forró, rapariga e bebê Dança forró, falecer no meio da praça No clube, paga de graça, seu forró é bato fé Rapariga, falecer numa calçada Na esquina, na latada, no monté, no cabaré E pra beber que não falta é convite Também não falta pedido de buçoeco militar Contrei lá pra dar a dança de violada Bate mais uma brincadeira que eu quero que brilhe São três coisas do mundo que eu não deixo de fazer Dança muito forró, rapariga e bebê São três coisas do mundo que eu não deixo de fazer Dança muito forró, rapariga e bebê Sacode, sacode, sacode O meu fosquinha tava todo zeradinho Fui logo dando uma roda no bichinho Depois da roda o povo todo fumitou Esse fosquinha fez sucesso onde passou Depois da roda o povo todo fumitou Esse fosquinha fez sucesso onde passou Chegando em casa, eu fui pensar Fiquei em garagem, meu fosquinha vai ficar Mas como eu tenho uma boa amizade Minha vizinha ofereceu sua garagem Quando eu tirava, ela mentia E eu mentia, nega Ela tirava, quando eu tirava Ela mentia, na sua garagem Meu fosquinha todo dia Mas como eu tirava, ela mentia E eu mentia, nega Ela tirava, quando eu tirava Ela mentia, na sua garagem Meu fosquinha todo dia Bip, sacode, sacode, sacode Bip, bip Bip, bip Bip, bip O meu fosquinha era todo zeradinho Fui logo dando uma roda no bichinho Foi? O meu fosquinha era todo zeradinho Fui logo dando uma roda no bichinho Depois da roda o povo todo fumitou Esse fosquinha foi sucesso onde passou Depois da roda o povo todo fumitou Esse fosquinha foi sucesso onde passou Se eu for de casa, eu fui pensar E que caralho meu fosquinha vai ficar Mas como eu tenho uma boa amizade Minha vizinha ofereceu sua garagem Quando eu tirava, ela mentia E eu mentia, ela tirava Quando eu tirava, ela mentia Na sua garagem, meu fosquinha todo dia Ela mentia, ela mentia E eu mentia, ela tirava Quando eu tirava, ela mentia Na sua garagem, meu fosquinha todo dia Bip, bip Bip, bip Bip, sacode, sacode, sacode Bip, bip Mete a primeira, mete a segunda Mete a terceira, meu fosquinha nada Até pensei que tava em ponto, ponto Mete a quarta, ele pegou de novo Mete a primeira, mete a segunda Mete a terceira, meu fosquinha nada Até pensei que tava em ponto, ponto Mete a quarta, ele pegou Pegado Mas quando eu tirava, ela mentia E eu mentia, ela tirava Quando eu tirava, ela mentia Na sua garagem, meu fosquinha todo dia Mas quando eu tirava, ela mentia E eu mentia, ela tirava Quando eu tirava, ela mentia Na sua garagem, meu fosquinha todo dia Pipi 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 É, moça, agora teu filho apisado E o mais imitado do Ceará Vamos dar essa padinha, bora Sacalade, sacalade, sacalade Mas é que a gente namorou E entre o balinho e ovo Dá pra com o tempo de namoro Sem usar a camisinha Ninguém não sabe o que aconteceu Que foi que deu, ela ficou marinho o dia Ai, ai, ai Foi uma escapadinha Ai, ai, ai Foi, foi, foi uma escapadinha Ai, ai, ai Foi uma escapadinha Será ocupado se ficou barrigo o dia Ai, ai, ai Foi uma escapadinha Ai, ai, ai Foi, foi, foi uma escapadinha Ai, ai, ai Foi uma escapadinha Será ocupado se ficou barrigo o dia Mas era um beijo, eu fiz um rela, rela no forró Embaixo do lençol ficava suadinha E nesse negócio de ficar exercitando Cuidado que é de renda, não vou escapar, minha Ai, 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 foi uma escapadinha Foi, foi uma escapadinha Foi uma escapadinha, será ocupado se ficou barrigudinha Foi uma escapadinha Foi uma escapadinha Foi uma escapadinha, será ocupado se ficou barrigudinha Forró, sacode! Ai, 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 foi uma escapadinha Foi uma escapadinha, será ocupado se ficou barrigudinha Ai, 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 foi uma escapadinha Ai, 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 foi uma escapadinha Será ocupado se ficou barrigudinha Eu vivo pra vocês, sacode, 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 sacode Tiqui, 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 tiqui-tac Venha me salvar Meu coração vai,วกo se nosso amor acabar Tiqui-tiqui-tiqui-tac, venha me salvar Meu coração vai explodir se nosso amor acabar Ai amor, é uma bomba, relógio, meu peito pra sempre você deixou E agora estou morrendo sem o teu amor Venha me salvar Já não esqueça que meu coração ainda pode ser ativado Você não sabe quanto tempo falta ele ser retomado E um minuto pode ser tarde demais Tiqui-tiqui-tiqui-tac, venha me salvar Meu coração vai explodir se nosso amor acabar Tiqui-tiqui-tiqui-tac, venha me salvar Meu coração vai explodir se nosso amor acabar Ai amor, é uma bomba, relógio, meu peito pra sempre você deixou E agora estou morrendo sem o teu amor Venha me salvar Já não esqueça que meu coração ainda pode ser ativado Você não sabe quanto tempo falta pra ele ser detonado E um minuto pode ser tarde demais Já não esqueça que meu coração ainda pode ser ativado Você não sabe quanto tempo falta pra ele ser detonado E um minuto pode ser tarde demais Tiqui-tiqui-tiqui-tac, venha me salvar Meu coração vai explodir se nosso amor acabar Tiqui-tiqui-tiqui-tac, venha me salvar Meu coração vai explodir se nosso amor acabar Tiqui-tiqui-tiqui-tac, venha me salvar Meu coração vai explodir se nosso amor acabar Tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tac, venha me salvar Meu coração vai explodir se nosso amor acabar Ah, 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 ah Vem dançar com a pisadeira mais dançante do Brasil Forró, sacode! Sacode, 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 sacode! Vem que eu vou te dar liberdade O sol vai brilhar do amor Quero ser o teu alimento principal Sou dono do teu querer Matar a tua fome de amor viver Somente pra você Fazer que você é a dona da maior felicidade do mundo Que te viva na paz do amor Princesa Dona do meu prazer Princesa Eu vou querer você Princesa Dona do meu prazer Princesa Eu vou querer sempre você Vai! Vem que eu vou te dar liberdade O sol vai brilhar do amor Quero ser o teu alimento principal Sou dono do teu querer Matar a tua fome de amor viver Somente pra você Fazer que você é a dona da maior felicidade do mundo Que te viva na paz do amor Princesa Dona do meu prazer Princesa Eu vou querer você Princesa Dona do meu prazer Princesa Eu vou querer sempre você Princesa Dona do meu prazer Princesa Eu vou querer você Princesa Dona do meu prazer Dona do meu prazer Princesa Eu vou querer sempre você Sacode Sacode Sacode, sacode, sacode 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 Me chama de doido 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 Que dá com pé Lyn' Me chame de doido 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 Que dá com pé Falso que sou doido Mas sou doido Por mulher Me chame de doido 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 Pede briga, diga tudo, só não diga que eu não gosto de mulher Me chama de doido, doido, ninguém tá com o pé Penso que sou doido, mas sou doido por mulher Me chama de doido, doido, ninguém tá com o pé Penso que sou doido, mas sou doido por mulher Diz que eu sou ela, cabelo do pé, rapado, beijo roteiro Gastei tudo meu dinheiro no jogo com cabaré Me chama de apelido, me maltrata, me castiga Diga tudo, só não diga que eu não gosto de mulher Me chama de doido, doido, ninguém tá com o pé Penso que sou doido, mas sou doido por mulher Me chama de doido, doido, ninguém tá com o pé Faz o que sou doido, mas sou doido por mulher Me chame de doido, doido que dá por pé Faz o que sou doido, mas sou doido por mulher Faz o que sou doido, mas sou doido por mulher Faz o que sou doido, mas sou doido por mulher Me chame de doidinho, doidinho e dá com o pé Mas sou que sou doido, mas sou doido por mulher Me chame de doidinho, doidinho e dá com o pé Mas sou que sou doido, mas sou doido por mulher Você pode dizer que eu sou todo e mandalado Que eu sou um empregado do jeito de abuquer Dizer que eu sou safado, descarado, pé de briga Diga tudo, só me diga que eu não gosto de mulher Me chame de doidinho, doidinho e dá com o pé Mas sou que sou doido, mas sou doido por mulher Me chame de doidinho, doidinho e dá com o pé Mas sou que sou doido, mas sou doido por mulher Diz que eu não é vagabundo, pé rapado, desoldeiro Gastei tudo meu dinheiro no jogo, no camaré Me chama de apelido, me malta, dá minha tia Diga tudo, só não diga que eu não gosto de mulher Me chama de doido, doido, que dá com pé Me chama de doido, doido, que dá com pé Me chama de doido, doido, que dá com pé Me chama de doido, 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 que dá com pé Me chama de doido, doido, que dá com pé Me chama de doido, doido, que dá com pé Me chama de doido, doido, que dá com pé Me chama de doido, doido, que dá com pé Me chama de doido, doido, que dá com pé Todo mundo na pisadinha, meu filho, é porra, sacola, viu? Original tá aqui, minha joia Chegando o forró das queigas, moçada Preste atenção, queiga de coco Senhora porra, sacola A Jacutinha tá assim de queiga Hoje eu vou pra Jacutinha Porque lá tem muita queiga Mas a queiga não tem coco E nem tem água também Mas a queiga não tem coco E nem tem água também A Jacutinha tá assim de queiga Acho que não é legal A cerveja é 3 real A cerveja é 3 real A chique não é legal A cerveja é 3 real E a chave do quarto do forró, sacola, só custa 50 reais E a chave do quarto do Tony Guerra, só custa 1 real Tá assim de queiga, tá assim de queiga A Jacutinha tá assim de queiga Tá assim de queiga, tá assim de queiga Simbora, sacola É a pisadinha mais dançante do Ceará A Jacutinha tá assim de queiga A Jacutinha tá assim de queiga Hoje eu vou pra Jacutinha Hoje eu vou pra Jacutinha Porque lá tem muita queiga Hoje eu vou pra Jacutinha Porque lá tem muita queiga Mas a queiga não tem coco E nem tem água também Mas a queiga não tem coco E nem tem água também A Jacutinha tá assim de queiga Tá assim de queiga A Jacutinha tá assim de queiga Tá assim de queiga A jacutinha tá cheia de queinga, viu? 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 Eu sou safado, safado, eu sei que sou Eu vivo nessa vida porque não encontrei o amor Eu sou safado, é saída que eu levo, é saída que eu gosto, é saída que eu quero Eu sou safado, safado, eu sei que sou Eu vivo nessa vida porque não encontrei o amor Eu sou safado, é saída que eu levo, é saída que eu gosto, é saída que eu quero Eu sou safado, safado, eu sei que sou Eu vivo nessa vida porque não encontrei o amor Eu sou safado, é saída que eu levo, é saída que eu gosto, é saída que eu quero É bom, sacode, meu filho, é pisadeio mais dançante do Brasil Sacode, 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 sacode Essa é buscava, é safado que gosta de mulher, olha aí Vê se que é uma coisa e é outra, quer ver? Bora Mas pesto, bicho bom, pesto, bicho bom, pesto, bicho bom Você sabe o que é, quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer É delicada, quando é amada, vira uma cobra se pensar ser maltratada Não é nenhum segredo, você sabe o que é, bicho bom, quando eu falo é errado, nada da mulher Homem que tem um A, é solitário, homem que tem duas, ainda é meu arriscado Homem que tem três, é um homem realizado, e o homem que tem quatro, esse aí é o tarado Vê se que é, bicho bom, bicho bom, bicho bom, cê sabe o que é Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer Eu amo tudo, eu sou com medo, é de batom, pode ser mora, morina, foi mulher pra mim tá bom Eu amo tudo, eu sou com medo, é de batom, pode ser mora, morina, foi mulher pra mim tá bom Pesto, bicho bom, pesto, bicho bom, pesto, bicho bom Você sabe o que é, quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer Sacode, 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 sacode Mas pesto, bicho bom, pesto, bicho bom, pesto, bicho bom Você sabe o que é, quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer É delicada, quando é amada, vira uma cobra se pensar ser maltratada Não é nenhum segredo, você sabe o que é, bicho bom Eu tô falando, é a do nada da mulher Homem que tem uma, é solitário Homem que tem duas, ainda é meu arriscado E o homem que tem três, é um homem realizado E o homem que tem quatro, esse aí é um tarado Pesto, bicho bom, no bicho bom, pesto, bicho bom Você sabe o que é, quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer Eu amo tudo, é só com medo de batom Pode ser loura, morina, foi mulher pra mim, tá bom Eu amo tudo, é só com medo de batom Pode ser loura, morina, foi mulher pra mim, tá bom Pesto, bicho bom, no bicho bom, pesto, bicho bom Você sabe o que é, quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer Muito mais a gente tem, muito mais a gente quer Forró, sacode, a pisadeira mais imitada do Ceará Simbora! Eita, que essa vai buscar o barré apaixonado Ô mulher malvada Forró, sacode Você me quer só por um momento Você me tem na hora que quiser Não consigo jeito de deixar você Porque eu te amo demais, mulher Você me quer só por um momento Você me tem na hora que quiser Não consigo jeito de deixar você Ou que eu te amo demais, mulher Quando está com fome de amor Você me chama correndo eu vou E depois que tá satisfeita Do seu lado não mais me aceita Sou um boneco preso em sua vida E você usa, usa, usa e brinca Sou humilhado pelos meus amigos Trocaram meu nome pra mexer comigo Minha família todos protestam Diz que eu não fecho que eu sou um lixo Eu já nem sei o que devo fazer Se eu te deixar sei que vou sofrer Hoje estou no banco sem saída Mas tem um fecho dia Mas tem um fecho dia nessa vida Eu consigo dominar você Você me quer só por um momento Você me quer só por um momento Você me tem na hora que quiser Não consigo jeito de deixar você Não consigo jeito de deixar você Porque eu te amo demais, mulher Quando está com fome de amor Você me chama correndo eu vou E depois que tá satisfeita Do seu lado não mais me aceita Sou um boneco preso em sua vida E você usa, usa, usa e brinca Sou humilhado pelos meus amigos Trocaram meu nome pra mexer comigo Minha família todos protestam Diz que eu não fecho que eu sou um lixo Eu já nem sei o que devo fazer Se eu te deixar sei que vou sofrer Hoje estou no banco sem saída Mas tem um fecho dia nessa vida Eu consigo dominar você Sou humilhado pelos meus amigos Trocaram meu nome pra mexer comigo Minha família todos protestam Diz que eu não precho que eu sou um lixo Eu já nem sei o que devo fazer Se eu te deixar sei que vou sofrer Hoje estou no banco sem saída Mas tem um fecho dia nessa vida Eu consigo dominar você Forró, sacode! Eu vivo com você! Sacode, 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 sacode! Como foi tão bom a gente se encontrar Eu tava precisando de alguém assim Um canto reservado pra gente se amar E esse amor existe até o fim Toca no teu corpo e viaja no céu Beijar com a boca e tem sabor de mel Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Toca no teu corpo e viaja no céu Beijar com a boca e tem sabor de mel Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim, vem me amar Te esqueci que o nosso amor não vai ter fim Vem me amar, vem pra mim, vem me amar Te esqueci que o nosso amor não vai ter fim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei Como foi tão bom a gente se encontrar Eu tava precisando de alguém assim Um canto reservado pra gente se amar E esse amor existe até o fim Toca no teu corpo e viaja no céu Beijar com a boca e tem sabor de mel Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Toca no teu corpo e viaja no céu Beijar com a boca e tem sabor de mel Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem me amar, vem 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 pra mim Te esqueci que o nosso amor não vai ter fim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem dançar com o povo mais dançante do Brasil Sacode, sacode, sacode Eu não vivo um minuto sem você A saudade quando dói é pra valer O amor que existe dentro de mim Não vai morrer, acabar assim Me perdoa que eu sei que sim Fico triste sem ter você pra mim Não me deixe que eu não quero ficar só Me perdoa que eu te amo, tenha dó O amor em mim acabou Sofri demais, você me usou O amor em mim acabou Sofri demais, você me usou Me usou, me usou Eu não vivo um minuto sem você A saudade quando dói é pra valer O amor que existe dentro de mim Não vai morrer, acabar assim Me perdoa que eu sei que sim Fico triste sem ter você pra mim Não me deixe que eu não quero ficar só Me perdoa que eu te amo, tenha dó O amor em mim acabou Sofri demais, você me usou O amor em mim acabou Sofri demais, você me usou Me usou, me usou Me usou, me usou O amor em mim acabou Sofri demais, você me usou Sofri demais, você me usou Me usou, me usou Sofri demais, você me usou É porro, sacode a pisadinha mais gostante do Brasil Sacode, sacode, sacode Como você quer que eu te esqueça Se você não sai da minha cabeça Cança de levar tanto fora Só fui sentir a toda hora Eu sofri de tudo pra te evitar Mas não consigo me controlar Foi uma fechada no meu coração Cheio de amor e de paixão Já tentei te esquecer Já tentei te esquecer Em todo lugar que eu amo Só vejo você Te amo, te amo Você só meditando por um erro que eu cometi Dê mais uma chance e volte para mim Devolva, devolva O meu amor devolva Se não dá mais pra ficar A dor do tempo vai passar Forró, sacode Sacode, sacode Como você quer que eu te esqueça Se você não sai da minha cabeça Cança de levar tanto fora Só fui sentir a toda hora Eu sofri de tudo pra te evitar Mas não consigo me controlar Foi uma fechada no meu coração Cheio de amor e de paixão Já tentei te esquecer Já tentei te esquecer Em todo lugar que eu amo Só vejo você Te amo, te amo Você só meditando por um erro que eu cometi Me dê mais uma chance Devolva, devolva O meu amor devolva Se não dá mais pra ficar A dor do tempo vai passar Te amo, te amo Te amo, te amo Você só meditando por um erro que eu cometi Me dê mais uma chance e volte para mim Devolva, devolva O meu amor devolva Se não dá mais pra ficar A dor do tempo vai passar A dor do tempo vai passar Te amo Te amo